O nome dessa canção é Chuveiro Ligado E vocês fiquem ligados nessa letra maravilhosa Que já tem um clipe dela rodando aí comigo, meu parceiro safadão Sem dúvida alguma, essa é uma das canções que vai ser solicitada no repertório de muita gente Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho Poucas de batom no meu espelho Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta meu amor Lembranças, viu? Chuveiro ligado, cheiro de shampoo Tudo lembra Essa é a canção O futuro lhe espera O nome da canção Essa já está começando a fazer a sua história No coração de muita gente Espero que você também Que não conheça Comece a amar essa canção Essa Deus só dói, minha paixão Tira esse medo que está atrapalhando Já não é segredo Que eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Então vem comigo Então vem comigo Me dá a sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra te esperar Me deixe abrir Preciso entrar Confia em mim Eu não vou bagunçar Minha palavra só diz que me aceita Me deixe abrir Me deixe abrir Preciso entrar Me deixe abrir Confia em mim Eu não vou bagunçar Minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja E o futuro lhe espera O futuro lhe espera Essa canção é muito perfeito Eu particularmente tenho um carinho especial Espero quem não conheça Espero quem não conheça Também passa a conhecer E tenha esse carinho Tira esse medo Que está atrapalhando Já não é segredo Que eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Agora Então vem comigo Me dá sua mão Entregue a chave Do seu coração É chegada a hora E pra que esperar Me deixe abrir Preciso entrar Confia em mim Eu não vou bagunçar Domine a palavra Só diz que me aceita Me deixe abrir Preciso entrar Confia em mim Confia em mim Eu não vou bagunçar Domine a palavra Só diz que me aceita Talvez eu não seja Quem você sonhou Mas não custa nada A gente tentar Talvez o destino Foi quem preparou O amor não se achou E o futuro lhe espera Futuro lhe espera Fazer pra vocês aqui Mais uma canção Minha e do meu parceiro Hélio Rodrigues O nome da música é Ausência Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passada a minha noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloca o teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Mas nada do que eu faço Faz sentido Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Ah Eu pego a cada dose Vem numa lembrança sua Aí eu perco o chão Fico no mundo da lua Ah Você manda fazendo uma rochazinha Pra ficar safadinha assim Ó Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passada a minha noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloca o teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Mas nada do que eu faço Faz sentido Desse jeito Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Ah Eu bebo a cada dose Vem numa lembrança sua Aí eu perco o chão Fico no mundo da lua Ah Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Ah Eu bebo a cada dose Vem numa lembrança sua Aí eu perco o chão Fico no mundo da lua Ah Atende o telefone Não me faça esperar mais Apresentar pra vocês Uma canção Que eu acredito muito Aboço muito nessa música Que eu acho que o Brasil inteiro Vai abraçar essa canção O nome da música é Duas Taças Vem comigo Vamos curtir Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Você não teve nada pra dizer Por que? Por que? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Vi o filme acontecer Sentado na velha da praia Eu lembrei de você Eu lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas Esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda Levou o buquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que? Por que? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei Mas naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Vi o filme acontecer Sentado na velha da praia Eu lembrei de você Brindei duas taças Sozinho Vendo amanhecer As rosas Esperam O que não vai acontecer A maré subiu E a onda Levou o buquê Que era pra você E era pra você E a onda E a onda Legenda Adriana Zanotto